A 11ª edição da Expoflor aconteceu de 13 a 18 de setembro no pavilhão São Pedro, em Pato Branco. O visitante teve acesso livre à feira. A população de Pato Branco e da região pôde comprar flores, orquídeas, plantas ornamentais e mudas frutíferas. A feira foi avaliada positivamente. Tivemos aí os dois workshops, um sobre frutífera e um sobre orquídea, que foi um sucesso. Tivemos também a iniciativa de criarmos um Festival do Pastel junto ao S.S. Vida, que foi uma venda maravilhosa até o momento e creio que será também nesse encerramento da feira. E também uma satisfação muito grande por parte dos expositores. Eu acho que é uma grata satisfação para o nosso clube e para a sociedade a gente ver que está revertendo isso em benefício a todos. A cada edição, a feira vem se diversificando, trazendo mais expositores. O propósito de todas as edições do evento é arrecadar fundos para instituições de caridade de Pato Branco. Este ano a proposta nossa foi fazer um aponte entre a sociedade e essas entidades. E nós fomos muito bem recebidos. Temos a parceria do AOAB, do Cresce, do Sindicomércio, um apoio irrestrito da imprensa, principalmente de empresas de nossa cidade que acreditaram no nosso projeto. A Casa Missão S.S. Vida Nova, a satisfação com a comercialização de pastéis e produtos da panificadora. Vendemos R$ 850, acho que terça, quarta mais R$ 700, ontem mais R$ 900, quase R$ 1.000 pastel. Esse é para a manutenção da casa, sempre tem que comprar alguma coisa. Então esse é dinheirinho que vem em boa hora. Chocolates Gama também esteve na Expoflor para divulgar os produtos e comercializar. É apresentar, algumas pessoas ainda não sabem como que funciona a loja de chocolate. Então a loja de chocolate é mais um pilar que ajuda a manter a casa. Tudo que entra, toda a receita arrecadada, ela torna para nós a sustentabilidade da casa.